Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o segundo domingo do tempo comum. Depois do tempo do Natal, voltamos para o tempo comum. E o evangelho deste domingo é a passagem do evangelho de João, capítulo 1, versículo de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim, veio um homem que passou na minha frente, porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, a fim de que ele se manifestasse a Israel. E João testemunhou, e ouvi o Espírito descer do céu como uma pomba e posar sobre ele. Eu também não o conhecia. Aquele que me enviou para batizar com água, foi ele quem me disse, Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e posar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. O batista apresenta Jesus aos seus discípulos. Do batismo até a cruz, ele é o Cordeiro, imagem do servo de Deus que carrega sobre si o mal do mundo. O Evangelho todo fala dele que vence o ódio com o amor. O Cordeiro, animal humilde e útil enquanto vive, porque da leite é lá. E quando é morto, se torna comida e roupa. O testemunho de João expande-se com um contágio. Espalha-se como um fogo, que se propaga de um para o outro, acendendo todos na mesma luz. Quem encontra o Senhor, por primeiro, ajuda o outro a encontrá-lo. O Evangelho deste segundo domingo nos apresenta a cena do encontro entre Jesus e João Batista, lá nas margens do Rio Jordão. Quem narra a cena é a testemunha ocular, João Evangelista, que antes de ser discípulo de Jesus, era discípulo de João Batista, juntamente com seu irmão Tiago, com Simão e André, todos da Galileia, todos pescadores. Portanto, João Batista vê Jesus que se aproxima no meio da multidão. e, inspirado pelo alto, reconhece nele o enviado de Deus. Por isso, indica-o como, com estas palavras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Literalmente, o verbo que é traduzido como tira, significa levanta, carrega sobre si. Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão específica, para libertar o mundo da escravidão do pecado, assumindo as culpas da humanidade. De que forma? Amando. Não há outro modo para vencer o mal e o pecado, a não ser através do amor, que impele ao dom da própria vida pelo próximo. No testemunho de João Batista, Jesus manifesta as características do servo do Senhor, que tomou sobre si as nossas enfermidades, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, carregou os nossos sofrimentos, a ponto de morrer na cruz. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que mergulha no rio dos nossos pecados para nos purificar. João Batista vê diante de si um homem que se põe em fila juntamente com os pecadores para se fazer batizar, embora não tivesse necessidade de o fazer. O homem que Deus enviou ao mundo como Cordeiro Imolado. No Novo Testamento, o termo Cordeiro aparece várias vezes e sempre em referência a Jesus. Esta imagem do Cordeiro poderia causar admiração, com efeito, um animal que certamente não se caracteriza pela força, nem pela robusteza, carrega sobre si, sobre os seus ombros, um peso tão oprimente. A massa enorme do mal é levantada e carregada por uma criatura débil e frágil, símbolo de obediência, docilidade e amor inerme, que chega até o sacrifício de si. O Cordeiro não é um dominador, mas é dócil, não é agressivo, mas pacífico, não mostra as garras nem os dentes diante de qualquer ataque, mas suporta e é remissivo. Assim é Jesus, como um Cordeiro. E o que significa para a Igreja, para nós hoje, ser discípulos de Jesus, Cordeiro de Deus? significa por no lugar da malícia, a inocência, no lugar da força, o amor, no lugar da soberba, a humildade, no lugar do prestígio, o serviço. É uma boa obra. nós temos que agir assim, por no lugar da malícia, a inocência, no lugar da força, o amor, no lugar da soberba, a humildade, no lugar do prestígio, o serviço. Ser discípulos do Cordeiro significa não viver como que numa cidadela cercada, mas como numa cidade posta sobre o monte aberta, hospitaleira e solidária. Quer dizer não assumir atitudes de fechamento, mas propor o Evangelho a todos, dando testemunho com a nossa própria vida de que seguir Jesus. Jesus é chamado o Cordeiro. poderíamos pensar, mas como um Cordeiro é tão frágil, um Cordeiro tão débil como pode tirar tantos pecados, tantas maldades. Mas é com a sua mansidão, com o seu amor que Jesus faz isso. Jesus nunca deixou de ser Cordeiro. ao longo de toda sua vida, demonstrou de ser manso, bom, cheio de amor, próximo dos mais pequeninos e dos pobres. Ele estava aí, no meio da multidão, curava todos, ensinava e rezava. Jesus era muito frágil como um Cordeiro. no entanto, teve a força para carregar sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Muitas vezes, quando analisamos a nossa consciência, encontramos alguns pecados que são deveras grandes, mas ele carrega-os, ele veio para isto, para perdoar, para instaurar a paz no mundo, mas primeiro no coração. Talvez cada um de nós tenha um tormento no coração, uma escuridão do próprio coração, talvez se sinta um pouco triste por uma culpa, ele veio para tirar tudo isto, ele dá-nos a paz, ele perdoa tudo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado com a raiz e tudo. Esta é a salvação de Jesus com o seu amor e a sua mansidão. E sentindo o que diz João Batista, que dá testemunho de Jesus como Salvador, nós devemos crescer na confiança em Jesus. Muitas vezes temos confianças no médico, isto é bom, porque o médico existe para nos curar. Temos confiança numa pessoa, os irmãos e as irmãs podem nos ajudar. É bom nutrir entre nós esta confiança humana, contudo, nós esquecemos a confiança no Senhor. Esta é a chave do sucesso da vida, a confiança no Senhor, confiar no Senhor. Senhor, vê a minha vida, estou na escuridão, tenho que enfrentar esta dificuldade, cometi este pecado, tudo o que nós temos. Olha para isto, Senhor, eu confio em Ti. E esta é uma aposta que nós devemos fazer, confiar nele, que nunca desilude, nunca, jamais, nunca Jesus desilude. Este é o testamento de João, Jesus, o bom, o manso, que terminará como um cordeiro morto, imolado, sem gritar. Ele veio para nos salvar, para tirar o pecado, o meu, o Teu, e aquele do mundo, tudo, tudo. Senhor Jesus Cristo, Santo Messias, Servo e Cordeiro de Deus, Tu vieste restabelecer nossos laços com o Pai, tirando o pecado do mundo e tudo o que nos mantinha afastados dele. Cremos em Ti, Cordeiro de Deus, a Ti seguimos, em Ti colocamos nossa vida e nossa morte, sustenta-nos, pois, em Ti esperamos, Tu és o sentido de nossa existência, a razão de nossa vida e o rumo da nossa estrada. Queremos seguir-te a Ti, tão pequeno e tão grande. Queremos morrer contigo e contigo ressuscitar-nos para a vida eterna. Queremos ser testemunhas do reino do Pai que plantaste com Tua bendita vinda. Senhor Jesus, a Ti amamos, em Ti esperamos, em Ti vivemos, sê bendito para sempre. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos para sempre. Amém. Amém.